Música Vamos começar a pintar agora? Vamos Você vai querer um quadro aqui? Então Você vai querer um? O meu vai ser roxo O meu vai ser rápido Vamos lá Música 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 Bem gostoso Oi? Nossa, que estranho Tá bom, tá bom, já tô indo pra ele, tá bom? Obrigada, tchau Pra deixar bem bonitinho o coelhinho, né? Você é roxo? O meu é roxo Você não é roxo? Não, eu que é roxo Meninas, a mamãe vai dar uma saídinha rapidinho, tá? Que interfonaram, eu vou lá na portaria e já volto Fiquem aí, você cuida dela, Thaisa Já volto Oi, gente Eu tava aqui em casa sozinha com a Isabela e a Isadora Só que interfonaram lá da portaria Dizendo que tá sumindo umas encomendas E que eu acho que tem encomenda nossa lá também Daí eles falaram pra eu laver e tal Só que eu tô desconfiada Que isso deve ser coisa de vilão, pessoal O que vocês acham? Então eu tô indo laver, as meninas vão ficar aqui em casa Mas já liguei pra vocês, pra vocês verem Se acontecer alguma coisa, me ajudem, hein? Vamos lá Como tá ficando o seu Dora? Que bonito! Tá tudo rosa Tá tendo que estar aqui e aqui, ó Aham A mamãe ainda tá no orelhinho, a mamãe ainda não pintou o pelinho dele Eu não pintei o pelinho dele também Tô indo lá, pessoal Só que tá bem escuro Ai, tô com medo, gente Já tá tarde Bom, mas as meninas estão lá em casa desenhando E dentro do condomínio é seguro Só que, né, sempre com o risco de ser trollado Sei lá Algum vilão aprontar alguma coisa Mas não é nada demais Eu sou corajosa e enfrento eles Vamos lá pra portaria Que cor vai ser o seu olho? Rosinha Rosinha? O meu vai ser azul, pra combinar com o seu Mas o meu é rosinha O seu olho aqui, ó Aqui O meu vai ser rosa É? O meu coelho vai ter... É, rabinho colorido Um braço rosa pra mana? Sim Gente, vocês não acreditam Cheguei aqui na portaria Ela já tá fechada Olha aqui Ai, não acredito Ele tinha acabado de interfonar Eu nem demorei tanto Ai, agora... Gente Vocês não sabem quem tá vindo aqui O Dê Olha aqui Oi, Dê O que você tá fazendo aqui? Interfonaram Falaram que tão roubando mercadoria Coisa, encomenda aqui Que tinha encomenda a nossa Me mandaram uma mensagem também Dizendo a mesma coisa Então, só que agora fechou Será que aconteceu alguma coisa? Eu não sei Acho que aconteceu Dê, eu tava falando aqui pro pessoal, né gente? Tô gravando, Dê Falei pra eles que eu acho que é coisa de vilão Porque quem quer roubar as coisas, encomendas? Pode ser Ainda mais encomenda a nossa É Ah, certeza que é vilão O que você acha? Eu acho que é vilão Já que a gente se encontrou Vamos pra floresta investigar Boa ideia, gente O que vocês acham, gente? É sempre na floresta que eles estão Então devem estar lá Porque o condomínio é todo protegido Você acha que daí, ó Por onde que entrar? Só pela floresta, né? É É o lugar mais ressecado Vamos lá, vamos lá, vamos lá, gente Agora a gente já tá indo pra floresta Mas eu quero a opinião de vocês Vocês acham que foi algum vilão Que tá roubando as mercadorias? É Escrevam aí, gente O que vocês acham? Porque, ó Tô achando muito estranho Quem quer querer roubar a encomenda? Tipo, nossa E deve ter de outros vizinhos também, né? Sim Ali é cheio de encomendas Verdade Ai, eu acho que é Ó Escrevam aí Qual vilão vocês acham Que tá roubando as encomendas, tá bom? Quando a gente chegar na floresta Eu mostro pra vocês Mãe Olha o meu que lindo Que bonito Tá raviou, acho Mas aqui também não tem Seu olho tá bem colorido Saiu no seu dedo? Tudo bem Tudo bem Não, não limpa no chão, Dora Não Ó, mas pinta aqui Pinta aqui Chegamos na floresta Vamos lá, Rafa Vamos com cuidado Pra gente não ser trollado Nem nada, né? É, né? E sabe que tem vilão Que não trola só, né? Que é perigoso Pode tentar Sei lá Agarrar a gente Levar a gente lá Pro fundo da floresta Vamos com muito cuidado Vamos ficar juntos Pelo meio da floresta Vamos pelo meio Vamos por aqui Onde tá iluminado, né? Eu não quero ir na parte escura Que às vezes é na parte escura Que eles tão esperando Patrolar a gente Ai, mas eu morro de medo Porque tem essas árvores Olha quanta árvore, tá vendo? Eu morro de medo Que pule alguma coisa De cima na gente Será que vai pular? Ai, eu não sei Eu tenho medo Qual é o que você conhece? Ah, o Coringa do Mal Escalava aqui, ó Tinha aquele negócio Não porque ele escalava a árvore, né? Ele tinha aquela escada Mas eu acho que ele morava Por aqui assim, ó E daí não sei Quem mais tem, né? O Palhaço do Mal Que tá sumido O Palhaço do Mal O Caos Que pode ser É, porque o Palhaço do Mal A gente tá sem Isadora Então acho que não tem a ver com ele Ele não vem Mas o Caos pode ser, né? Gente, será que o Caos Saiu do colégio abandonado E veio pra cá? Será? Mas tá bem bonito Tá mesmo Deixa o seu Deixa o seu rosa Espera só um pouquinho Deixa só uma na capa De pintar A minha mãe Vai ser uma menina A minha vai ser A minha vai ser A menina Uma menina também? Então tá bom Toma, faça Eu preciso rocha agora de novo Ai, meu Deus E tem também o vilão doido Mas o vilão doido Eu acho que não ia querer trollar a gente O vilão doido era mais do na dele Ou na verdade Trolagem combina mais com ele Do que com qualquer outra pessoa Porque o vilão doido É o mais engraçadão Ele era o mais doidinho mesmo Mas se for ele Menos mal, né, Dé? Será que vai ter encomenda aqui? Eu não sei, gente Só sei que tá começando a chover Tá começando a chover Ah, e agora? Mas aqui tá bem iluminado Pelo menos isso O que é isso? Cuidado aí Pra não fizer uma coisa Ai, não É só um tronco Que susto Eu já achei que era uma coisa Pra gente tropeçar aqui Cuidado, Rafa Cuidado Ai, pessoal O que vocês estão achando? Ai, eu tô achando Acho que eu vi alguma coisa Acho que eu vi alguma coisa Eu também achei que eu vi um negócio Olha, na ponte lá Gente, vocês estão vendo? Eu acho que eu vi Tava lá atrás Ai, ali, ó Perto da luz Gente, vocês viram ali se mexendo? Vocês estão vendo alguma coisa? E agora? Mas será que a gente vai pra lá? Não sei Parecia que tava correndo Será que tava espiando a gente? Parecia que tava espiando Gente, eu achei que ali Perto da luz Tinha um negócio se mexendo E eu acho que tava espiando a gente Daí fugiu quando você apontou Sei lá o que você falou Eu acho que eu falei muito alto Assustei, mas eu fiquei assustado Pode ser E agora? Ai, olha aqui Aqui tem uma ceia de aranha Cuidado Tá vendo, gente? Tô vendo Ai, desvia Ai, gente Olha aqui Ai, eu morro de medo dessa floresta Porque além de ter os vilões que moram aqui Tem também os bichos, né? Tem cobra, tem aranha Eu esqueci a lanterna, gente Foi tão assim o negócio A gente nem passou pra pegar É, porque na verdade A gente não tava indo pegar Não tava vindo aqui na floresta, né? A gente tava indo lá buscar as encomendas Ver se era nosso ou não era Mas aqui Olha aqui Mas tá bem combinado aqui Você vai ter coragem de atravessar aquela ponte? Ai, eu não sei Você que é o homem da relação, meu filho Você é que vai Eu tô com medo Só que sou sincero Gente, eu não vou Cuidado Ai, que susto Esse daqui, ó Olha aqui, gente Não, eu pisei, eu tropecei Enfim Eu achei que você tinha Dé, você que me assusta Que você fica gritando Eu tô achando que o Dé que vai atrair os voilões aqui, ó Me assustando Ele começa a gritar comigo Ai, espera Não vai tão rápido Eu tenho medo Achei que a balança tava balançando, gente Agora parou, parece Será que tinha algum vilão balançando E quando a gente chegou Ele correu Ele ficou ali Olhando a gente de longe Não sei Mas olha Mas ó Foi por ali assim, gente Olha lá Vocês viram alguma coisa? E agora? Será que a gente atravessa aquela ponte? Uai Alguém tocou a campainha Vamos lá ver, Dora Fica aqui que eu vou ali ver quem é Ué, mas não tem ninguém Ai, eu não vou abrir Vai que tem um estranho escondido ali fora Não pode abrir porta pra estranhos Vamos, Dora Vamos pra cima logo A gente pode olhar ali, ó No esgoto do It Ai, tem o It também O It, o It é dessa Gente, o It tá muito sumido Eu não sei se ele abandonou o esgoto Deixa eu tentar dar um zoom lá, ó Olha ali, tá com bastante fluxo de água Mas eu acho que quando tá com muita água O It não consegue entrar, gente Porque eu acho que ele deve entrar quando tá mais seco, né? Porque senão ele vai entrar nadando, Dora É, é muito pra ele mergulhar Eu não sei, eu acho que não É E agora? Ai, tem mais cuidado Que foi pra aquele lado que a gente viu o negócio mexendo Ai, mas eu não sei se eu vou ter coragem de atravessar aquela ponte, não Ai, nem eu Pessoal, o que vocês acham? A gente atravessa ou não atravessa? E quem vocês acham que deve atravessar? Escreve aí, ó Se vocês acham que eu devo atravessar Coloca a Rafa aí nos comentários Agora, se vocês acham que é o Dé Escreve Dé, ó Dé atravessa, Dé Não, gente, não Deixa pra lá o Dé Ai, tá estranho ali, ó, Dé Aqui, deixa eu te dar um zoomzinho Tá vendo ali que tem uma poça? Eu geralmente não tenho Tô achando estranho Tá vendo que tá uma cor estranha? Aham, tô vendo Sei lá, tá fazendo um reflexo meio laranja Será que a gente vai embora? Ai, Dé Será que a gente vai embora mesmo? Vamos embora Porque as meninas tão sozinhas lá em casa É Elas tão sozinhas em casa, gente Tão, né Gente, eu deixei lá Isabela cuidando da Isadora Porque elas tavam desenhando Tava bem de boa Tão lá no quarto E eu acho que tá tudo bem Tá Ai, não sei E agora? Ai, vamos embora em casa Não, eu acho assim, ó Gente Ai, meu Deus Olha lá Fechou? Viu alguma coisa? Mexeu, gente Eu vou ficar bem paradinha Pra ver se vocês enxergam Deixa eu tentar dar um zoom Tá vendo, Dél? Eu tô vendo Por ali, ó Será que tá atrás da árvore? Pode ser Porque agora não tá se mexendo Gente, gente Olha aqui Ó Vamos combinar uma coisa Eu e Dél A gente tá com medo de ir lá A gente tá nervoso Porque a gente não sabe Que vilão que pode ser É E pode ser um vilão novo também Porque ultimamente Tem aparecido uns vilões diferentes Muito, gente Aliás, em vários canais de youtubers Tem aparecido uns vilões diferentes Então vocês escrevam aí nos comentários Se vocês querem Que a gente faça a continuação E atravesse de noite Só que Dél A gente não vai ver essa noite É, não A gente vem Vamos ver, sei lá Amanhã de noite É, a gente vem amanhã Já vem preparado Vem com lanterna É, vem com a lanterna Vem com negócio pra se defender De vilão Espuma Vem com Vem preparado com tudo Ó, então deixe like Quem quiser que a gente vá ver O que que tem ali Que tava se mexendo Deixa o like, pessoal Combinado Deixa o like, pessoal E a gente, eu acho que Então é melhor a gente ir pra casa Porque eu tô com o pressentimento Que não Que as meninas estão bem Ah, então vamos embora, Rafa Vamos embora Não vamos ficar com esse sentido aí Porque, ó Elas estavam desenhando tudo Mas eu não sei, ó Porque quando a gente chegou lá Tava fechada a portaria Eu achei muito estranho isso Aham Você não achou, Dé? Pois é Quem que mandou mensagem Se a portaria não tinha ninguém? É, o porteiro interfonou Cadê a de aranha? Ai, cadê? Ai, cadê? Cadê a de aranha? Eu tenho medo Eu não sei agora Ai, eu vou correr Ai Corre, dá Do cabelo Do cabelo ou não? Do cabelo ou não, né? Do bigodinho Bigodinho Eu não sei Do que que eu tenho mais medo Se é de aranha ou de vilão Eu acho que eu prefiro Ser trollado Do que uma aranha na minha cabeça, né? Você, né? É, eu também, gente Dependendo do tamanho da aranha É Ai, mas Bom, pelo menos, ó A gente não foi trollado É, escapamos, né? Tinha alguém espiando a gente Isso é certeza Agora, quem era, né? Quem era que estava espiando? Não sei, ó Vamos voltar de carro aqui Ih, não sei Eu vou mostrar de última vez, pessoal Vê se vocês enxergam alguma coisa Bom, vamos lá encontrar as meninas Mas, ó Tem alguém espiando a gente Tem E agora a gente nem tem mais certeza Se foi o porteiro que interfonou É Ou se já foi Essa pessoa nova que está interessada Sei lá Em roubar as nossas encomendas É mesmo, gente Pior que eu nem lembro que eu tinha encomendado É coisa que a gente pede Que demora Porque hoje em dia a gente compra tudo online, gente Ai, não sei A gente vai descobrir Vamos lá olhar nos e-mails O que a gente comprou Pra tentar ver um sinal Do que Quem pode ser Às vezes o vilão roubou alguma encomenda a nós Por algum motivo Alguma coisa específica, né? É Vamos descobrir E vocês Se vocês sabem de alguma coisa Escrevam aí nos comentários, tá bom? Vamos lá, então Beijo, gente Tchau Tchau, tchau Oi, gente Oi, pessoal Eu sou a Rafa E eu sou a Isa E agora são 3 horas da manhã E nós temos um desafio, né, Isa? Sim O Dé falou que a gente precisa arrumar um lanche Esse horário aqui dentro do condomínio E, gente, tem um detalhe Não pode ser no mercadinho aqui do condomínio Não pode porque senão seria muito fácil, né? Mas nós já temos um plano, né? Sim Então vamos lá com a gente E já deixa o like aí embaixo, hein, gente? Olha só, pessoal 3 horas da manhã Tá tudo escuro Silencioso E eu e a Isa aqui, né? Na coragem, né, Isa? Porque, olha só Aqui é o clube do vovô Ele foi recém construído E acho que por isso O Dé não observou, né? É Que aqui tem um lugar que tem comida, gente O mercadinho não vale Ele fica lá pra trás Mas aqui, ó Tem um lugar Não que tem comida, na verdade, né? Bebida Ele tem bebida Então já é a metade do lanche, né, Isa? Porque ele falou que a gente tem que arranjar um lanche Então já vamos arranjar bebida Só que olha só que escuridão, gente Vai dizer que não dá medo entrar aqui Olha só Aqui, ó É a brinquedoteca O que acende? Oi? Até tem luz, mas eu não sei o que acende É, que esse horário já tá muito escuro Mas não sei Será que a gente acende? Não sei Ó, vamos ver aqui, ó Olha só, gente Bebidinhas Ixi, mas essas bebidas eu não gosto Ah, aqui tem uns refris, ó, gente Dá pra gente pegar essa É, a Isa não gosta de refris Ela não gosta de gás, na verdade É, ela não gosta de nada gasoso Mas tem água Então tá feito Só que Como é que faz isso, gente? Não tem nada aqui do lado Tá fechado, ai meu Deus Eu acho que trava de noite E agora, Isa? Não sei Ai, gente, e agora? Não tem nada Que a gente vai pegar a bebida aqui E der comida, não sei A ideia de tu não tinha um plano ainda, né? Pegar do mato Pegar do mato É mesmo Gente, aqui tem um rio Dava pra gente pescar, Isa Só que faltou a vara, né? É Não sei A gente pode ir perto do rio Nossa, gente Você viu isso, Isa? Vi Parecia que tinha um negócio ali, né? Fica aqui perto de mim Tem medo, mamãe Calma Gente Tá tudo escuro Tá muito escuro aqui Será que a gente vai? Não Ai, meu Deus Eu vou Você quer ficar aí? Eu não vou ficar sozinha Eu vou com você Então vem comigo Ai, gente Tem uns passarinhos Vocês estão ouvindo? Por que será que eles estão assustados? Ai, aqui é a luz, Isa Ai, não acendeu Isso Olha aqui Ai, não acendeu Ai, mas essa de cá Deixa eu ver Ih, as outras não estão funcionando Só tem essa mesma Deixa eu ver Então, essa que não tá acendendo Isso aqui Isso aqui Aonde? Ai, ufa Gente, por que que comigo não deu certo? Ai, é porque eu tentei essas, ó Essa aqui não tava funcionando Já descobrimos só essas luzes aqui de baixo Seu Ai, mas eu acho que a gente acender tudo vai chamar atenção Gente Perdiu algum ovo de páscoa Algum chocolate É, eu achou Porque daí a gente já acha a comida Então vamos lá no bosque? Vamos Gente, por enquanto não conseguimos abrir as bebidas Porque tá meio fechado aqui Mas a gente vai lá no bosque E vamos ver o que a gente vai arranjar por lá Eu acho que a chance é grande De ter algum docinho perdido Porque tinha muita criança pequena Eles carregam tudo derrubando Vamos lá Gente, estamos indo lá pro bosque E vocês não acreditam Onde a gente tá passando Olha só No mercadinho, gente Ai, que vontade de passar aqui E já pegar o nosso lanchinho, né Mas o Dé disse que não vale Que a gente tem que procurar em outro lugar, né Mas ó, tá tão perto Tá até escrito, gente Tá na mão 24 horas Né, Zé? Tá na mão 24 horas Ai, meu Deus Ó, se fosse pra achar uma casa Tem essa daqui, gente Gente Essa casa é abandonada, né Uma casa assombrada Não foi É, é assombrada Quer entrar ali dentro? Não, pelo amor de Deus Gente, essa casa aqui, ó Era um orquidário Um negócio de planta Mas tá abandonado Nunca mais ninguém entrou Ai, gente, dá até medo Tem muito bicho Ó, tá fazendo uns barulhos De pássaro com medo Ai, gente, tem Tem muito bicho Eu não tenho coragem de entrar Tem coragem de entrar, Zé? Não Não, não Então Melhor a gente continuar indo pra floresta A gente Aqui, ó Já é muita coragem pra floresta, né, Isa? Ai, meu Deus Vamos correndo lá Que tá na mão, tá aqui Mas a gente não pode não tá na mão, né? Ai, meu Deus Olha ele ali Olha ele ali Ai Tô chegando aqui no bosque E tô sozinha, gente Tô sozinha Porque olha só onde é que tá a maçudinha Olha só onde é que tá a Isa maçudinha Me abandonou Pra ficar brincando aqui, ó O bosque é lá atrás O bosque é lá atrás Mas tem essa área aqui Dinástica Olha como é essa ginástica E a dona Isa já tá aqui, ó É ginástica? Então é pra fazer ginástica Ah, olha aqui Olha o espacate Ui, gente, que susto Olha o espacate da menina Ai, meu Deus Quem aí de casa sabe fazer espacate, ó Escreve nos comentários, hein Isa, a gente tem uma missão Que missão? Que missão, gente É chacomita É verdade Será que tem comida? A gente vai perder Olha só, gente O Dede deu esse desafio E ele falou que tem um prêmio Ou um castigo E ele que vai escolher Ai, meu Deus Então, ó Eu acho que eu vou assar uma coxinha aqui, ó Pegar suas coxas penduradas Mas não vai ter muita carne, né, Isa? Isa, cuidado Ai, Isa Eu tô com medo Oi, Isa, eu tô com medo Para de girar, Isa Você tá chamando muita atenção Gente, tá super tarde Olha lá Olha lá o bosque Você girando aqui Fazendo barulho, gente Tem que tomar cuidado Pessoal Pessoal, vocês sabem, né? Nesses bosques Sempre acontece alguma coisa estranha A Isa É, mas... A Isa não tá nem aí Mas agora eu fiquei com medo, gente Eu tô achando estranho Tá tarde, Isa Ai, meu Deus Vamos indo lá Gente, vocês escutaram isso? Você escutou isso, Isa? Tá, que eu escutei Ai, gente O Isa Ai, meu Deus A Isa que tá me assustando, eu acho Não é Ai, gente Agora eu fiquei com medo Não, isso foi só um pássaro Um pássaro assustado e doido Por que ele tá assustando? Não, eu vou virar, gente Eu vou virar Isa do céu Aquele balanço tá balançando sozinho Olha ali Ai, gente O balanço tá balançando sozinho Não, não, mamãe É uma trollagem Gente, não é trollagem Quem quer trollar? Você Eu não Tô aqui do teu... Gente, eu tô aqui, ó Do lado dela Gente, tá balançando Ai, meu Deus Olha ali Oi, quem você falou? Quando eu tava brincando ali Você não foi lá? Não, né? Isabela, eu tava filmando você, sua louca Gente, vocês viram que eu tava filmando ela? Tô com medo Ai, Isa Olha lá E agora? Será que a gente vai lá? Eu não vou lá Ai, gente Vamos por aqui, vamos por aqui Ai, meu Deus Deixa eu se ver Fica aqui perto de mim, né? Fica aqui perto Não, mas acho que tá parando, gente Olha lá Ai, mas tô vendo os barulhos, gente Ai, vem, Isa Corre, corre, corre Ai, não vou te deixar sozinha Mas vem Olha só Tá tendo uns barulhos estranhos Tá A balança Tava balançando sozinha Tava Mas a gente tem que achar, então, o quanto antes o lanche Uma comida e uma bebida pra levar pro der Não sei se eu quero mais Filha, a gente tem que cumprir o desafio Pessoal, o que vocês acham? Ai, eu acho que a gente tem que cumprir, Isa Vamos entrar aqui na floresta Vamos achar rápido Vai ter algum doce jogado no chão Alguma coisa que as crianças ganharam Mas a gente não achou A gente sai daqui logo Tá bom Ai, tá fazendo uns barulhos, gente Vamos lá, vamos lá A gente vai entrar por aqui Ai, tem esses negócios pendurados Eu morro de medo, Isa Ai, meu Deus A Isa quer dar a volta Mas, ó, já tá com uns bichos aqui Ó, tá vendo? Ai, que medo Ai, meu Deus Mas por que você quer ir mais por aqui, filha? Meu Deus Gente, olha aquilo O que é aquilo? Você viu aquilo, Isa? Gente do céu O que é aquilo? E agora, vamos lá ver Ai, Isa Mas a gente tem que entrar, Isa Ai, uma teia me pegou, gente Uma teia me pegou Ai, que horror Gente, aqui tem muita teia de aranha Ai, meu Deus Ai Ai, o bicho tem em mim Ai, gente Ai, que estranho, gente Vamos lá, Isa Vamos lá Vê se tem teia de aranha em mim Vê se tem teia de aranha em mim Não tem Vamos lá, então Ai, tô me gozando toda, gente Não, mas vamos lá Deixa eu colocar aqui na Vem comigo Me dá a mão, Isa Aqui tá bem aberto Ui Cuidado Temos que ir lá pro chão Veja, ó Pessoal Tava cheio de cesta Cesta espalhada por aqui Então deve ter caído algum ovo Alguma coisa, Isa Tava vindo dali O que será que era aquilo? Gente do céu Pessoal Tinha uma luzinha ali O que? Não, mas aqui não tá piscando Isso daqui é só um reflexo, Isa Ai, Isa Olha aqui, Isa É um reflexo, olha aqui Tá vendo? É um negócio reflexivo, gente Ai, que susto Mas não foi isso Aquilo piscou de verdade Gente, vocês viram? Aquilo piscou de verdade Ai, bom que eu tô aqui Pai da luz agora Ai, meu Deus Mas agora eu nem lembro De que era aquele negócio Que tava piscando Olha, tudo isso aqui é reflexivo Gente, olha, é verdade Ó Sabe essas coisas reflexivas, ó Que a Isa viu? É da Páscoa, Isa É da Páscoa É, mas por que eu estaria piscando Aquele lá? Não, mas aquele Aquele tava piscando, gente O que que vocês acham? Deixa eu ver aqui pra luz O que que vocês acham? Tinha uma coisa piscando, né? Não era reflexivo Eu tenho certeza Tem barulho Ai, meu Deus Não tá ligado Onde, filha? Tava medila Ai, gente Tá onde a gente viu Mas onde que? Onde que tava piscando? Vamos procurar Mais 21 Ó, mas aqui tá bem claro Se tiver alguma coisa de chocolate Aquilo ali é reflexivo É Era por aqui, não era? Ai, meu Deus Olha, ele é perto da balança, Isa Eu acho que eu não vou perto da balança, não Vamos pra cá Ai, meu Deus Ai Olha que os bichos estão me atacando Olha aqui Ai, será que esse cogumelo é comestível? E agora, gente? Venenoso Ai, pode ser venenoso, né? Verdade Ai, a Isa tá só olhando esses negócios Mas não adianta achar isso Tem que achar chocolate Ai, não sei o que pode ser Eu acho que esse manitinho de... Ai, não sei Olha só, gente Acabou uma perfeita Ai, Isabela A Isa tá querendo me assustar Fica aqui do meu lado, Isa Você tá se escondendo atrás de mim Fica aqui pra te ver Olha o tamanho dessa arvorezona Ai, gente Que estranho E agora, Isa? Ai, meu Deus Isa, fica do meu lado A Isa tá se escondendo atrás de mim Eu quero mostrar ela pra vocês Não consigo Gente, essas árvores são amedrontadoras Ai, gente Oi? Tudo assim, umas árvores meio velhas parecem Parece mesmo Gente E aquele negócio que tava piscando sumiu Ai, gente Eu tô achando que... Eu tô com uma sensação ruim, Isa Eu também Vamos sair daqui Eu tô achando que é melhor a gente sair daqui Mas a gente vai perder o desafio agora Vai falar pra gente voltar outra noite aqui Ai Gente, o Dé, ele vai trollar a gente Agora não sei o que o Dé vai fazer com a gente Porque ele falou que tinha um castigo Se a gente não achasse o lanche Mas, gente Tô achando muito estranho essa árvore Olha aqui, gente Olha aqui Olha que tamanho dessa árvore Deixa eu mostrar pra vocês Olha aqui Vocês tão vendo Ai, tá fazendo uns barulhos, Isa Não pra esse lado Não pra esse lado Vamos por lá Ai, meu Deus Eu quero por onde eu não tenho Gente, eu escutei um barulho Vamos correr Ai, Isa Vamos, vamos pra casa Gente Por favor, nos ajudem Se vocês querem que a gente cumpra o desafio Deixa Deixa o like aí embaixo Pessoal, vamos embora Se vocês querem que a gente cumpra o desafio Deixa o like aí embaixo Sim, a gente faz parte 2 A gente faz parte 2 Mas se vocês viram alguma coisa estranha Avisem a gente nos comentários, tá bom? Sim E se você não for inscrito Se inscreve no canal pra ajudar a gente Um beijo Tchau 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 É meio escuro Pra gente ir A gente não pode faltar, né? Cadê a Isabela? Ai, que susto, Isa Gente, já tá sinistro Não tem ninguém A gente tá numa parte muito vazia aqui do aeroporto, né? Tá muito deserto, gente Só fala o alto-falante de vez em quando Mas não tem ninguém aqui, gente É, pelo menos isso me deixa calma, né? Que coisa Olha aqui o vazio Gente, olha aqui Tudo vazio Ai, gente, que medo, olha A gente tá no aeroporto de São Paulo Um dos maiores do mundo, gente Ai, meu Deus E é pra lá, gente, ó Tá vendo alguma coisa? Deixa eu dar um zoom, gente Nada Mas vamos, né? E quem que falou pra gente ir no portão X? Se lembra? Foi um cara, não foi? Foi, foi um moço todo de preto Um cara todo de preto Ele tava meio estranho, gente Agora pensando bem Ai, Nara, nem reparei, né? E agora? Será que ele tava de sacanagem com a gente? Não sei Porque mandou pra esse lado, né, Isa? Você tá achando estranho? Ai, eu também, pessoal Mas Vamos seguindo, né? Ó Aqui tá desligada a esteira Que geralmente, ó Quando tem esses espaços bem grandes A esteira, tipo, fica funcionando Pra ela Ai, que foi, Isa? Ela mexeu sozinha? Olha Gente, a Isa ligou a esteira aqui Não tem ninguém, gente Olha lá na frente Mas a esteira, ó Tá vindo de lá pra cá Ai, gente, que estranho Ela mexeu sozinha Não tem ninguém na esteira, pessoal Será que foi alguém que ligou? Alguém que tá espiando a gente? Eu acho que sim Tá cheio de câmera aqui Ó, tá parando E agora? Ai, meu Deus Ai, tô com medo Deve muito De novo, estamos passando numa área Que dá pra ver os aviões Pelo menos a gente sabe, ó Tem avião decolando É porque tem gente por aqui, né? Só onde a gente tá Que tá estranho A gente não tem acesso Pra esses aviões Não sabe por onde ir Não sabe onde que é esse portão X A gente tá perdido E tá muito estranho Porque eu lembro que no aeroporto Sempre o portão é um Dois Três E agora o nosso portão é X É, tá muito estranho Não tem nem um X aqui, ó Não tem Aliás, não tem também Nenhum portão, nada Não sei Sai Olha só, gente Mas tá cheio de avião E tem gente lá na pista Então Ó, proibido sentido, ó Olha aqui, ó Olha essa placa Sentido proibido Ué Que ele mandou a gente Pra um lugar Oi, Dê Será que mandou a gente Pra um lugar Que não era pra ir Por que que ele fez isso? Tá muito estranho Ele falou que era pra cá Pra lá E perdido também Mas ele olhou Nossos bilhetes, pessoal Ele olhou e falou É lá no portão X Só que agora Tá isso daqui, ó E ó E o nosso é da azul mesmo É E agora? Não sei, rapaz Não sei agora A Isa tá corajosa Olha lá Ela tá indo na frente, ó Você tá corajosa, Isa? Tá com uma cara de Rindo De nervoso De alegre De alegre Ai, pessoal A gente tem que parar Numa boa, né? Ó, aqui tem outro portão Mas é de novo Igual aquele Aqui não tem nada Ai, meu Deus Um aviso Ai, que susto Gente, fiquem atentos Aos sintomas da dengue Eu já sei que era alguma coisa Ó, mas viu? Tá tendo recadinhos Então O aeroporto tá funcionando A Isa disse que tá escrito Portão, mas Tá tudo apagado, gente Será que a gente tá Numa área de reforma Do aeroporto? Mas eu não sabia Que esse aeroporto Tava em reforma Nem nada E não é possível, gente Porque olha aqui Tem avião Olha ali Ó Tá vendo o avião ali? Ah, não Temo que tá no caminho, gente Vamos até o fim O portão X deve ser lá no fim Ele disse que era no fim Não é? Olha só É pra lá A gente tá no C Tá no C pra chegar até no X É longe, gente Meu Deus Ó C, pessoal Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar Ali, ó C15 Mas sei lá Às vezes pode ser Que o aeroporto Tipo, não é na ordem Assim, A, B, C, D Às vezes é tipo C, W Sei lá Meio aleatório CD Ó, gente Completamente vazio Vai que C é de uma coisa Sei lá C é de cidade Não O que que é cheio do X? Não sei, gente Não tem X Aqui já acabou aqui Pior que tá muito estranho, né? Olha aquilo Alguém fez alguma coisa nesse vidro Olha aqui Ai, gente, ó É, hoje o tempo tá bom Sei Se olhar bem Parece até um desenho ali Um negócio Será? Um coelho Nossa, é verdade Parece um coelho mesmo Verdade A orelhinha aqui em cima, ó Ai, gente Não sei, ó A última vez que eu vi coisa de coelho Não foi boa coisa, né, Délia? Não foi, gente Ai, tomara que não seja coelho, gente Ai, e você Vamos sair daqui? Ai, a Isa quer sair Mas Eu não sei Mas a gente tem que vir Pelo menos até o fim Às vezes a gente veio Pelo lado errado Você acha que é a gente Que pegou o lugar errado? Os carrinhos tudo abandonados Olha aqui Aqui tem uma escada rolante É Tô ouvindo barulho também Mas é que acabou, gente Não tem, ó E fala portão mesmo Só que aqui é o desembarque Então não é pra esse lado É pra um outro então Vamos pro outro, gente Vamos pro outro Ai, dá vontade de pegar um carrinho desse Você precisa sair correndo assim, ó Vamos colocar as coisas aqui Porque a gente tá cheio de coisa, pessoal Ó Coloca... Ui Caiu aqui, ó A blusa da Isadora Vamos conseguir arrumar aqui as coisas Você empurra a Isabela? Você consegue, né? Eu consigo Gente, olha o jeito que a Isa tá indo Agora ela tá animada, né, Isa? Olha a cara dela Ai, meu Deus Só a Isabela pra ficar animada numa situação dessa Que não tem ninguém no aeroporto Gente, e se fosse de madrugada Meu Deus do céu Tudo bem Ah, é Ia ser desesperador Mas de madrugada deve ter menos pessoas, né? Era normal, mas Tipo, a gente tá no meio do dia Como é que não tem ninguém pegando avião? Deve ser meio dia É, eu acho que é 11h30 Por aí, né, Dé? Ai, gente, tá muito estranho Até queria almoçar, cada adoro Porque ela é pequenininha Mas Não tem nem restaurante Nem pessoas Que é o pior O que vocês acham? Ó E escrevam aí nos comentários Se vocês acham que a gente foi enganado Ai, aquele homem era muito estranho Era muito estranho Um homem de preto, né? Sim Tem algum vilão que é de preto? Alguma coisa assim? Eu me lembro O Palhaço do Mal usava preto É verdade Será que o Palhaço do Mal tá aqui? O Zap usava preto Mas ele ia estar sem máscara Porque a gente viu a cara dele, né? É Ai, tipo, às vezes era só um cara de preto É, pode ser um cara do aeroporto Mas informou a gente bem errado, né? Sei lá se ele teve má vontade Ou má intenção Obrigada Quer dizer, boa vontade Ou não, né? Ou má Mas a gente vai caminhando, pessoal Pessoal Finalmente encontramos pessoas Pessoas Restaurantes Vida normal, gente Ai, graças a Deus Ufa Agora a gente já tá aqui num lugar bom Então eu acho que vou tentar pedir informação Pra descobrir onde que é o Portão X, né, pessoal? Porque até agora a gente não achou Vou lá perguntar Pessoal, ó A Isa tá brincando aqui na escada rolante E a Rafa foi perguntar ali, gente, ó Se existe ou não um Portão X, né? Você acha que existia? Não existia, filha? Ó Ela tá perguntando lá, ó Informação Vamos ver o que que ela vai descobrir, gente A luz aqui tá apagando e tá acendendo Enquanto isso? Tá funcionando sem bastante gente É, ó Pelo menos tá com bastante gente Não tá com muita gente Mas já tem um fluxo bom aí, ó Ó, a Rafa tá perguntando lá, ó Gente E, ó Já tem um pouquinho de pessoal, pelo menos, né? E a Isa tá fazendo um exercício físico aqui já Aproveitando, né? E aí, Rafa? E aí? Vocês não acreditam O quê? Não existe Portão X E agora? Dé, alguém tava enganando a gente A gente tem que descobrir quem que tá enganando Gente, quem será que ia fazer uma coisa dessas? Ela falou que o nosso Portão é lá pra frente, ó Do lado do restaurante Ou seja, num lugar normal, né, pessoal? Então agora a gente vai lá pegar o nosso voo E vocês, se souberem quem que é pronto com a gente Escrevam aí nos comentários, tá bom? E não esquece de deixar o like no vídeo Vamos lá, Dé? Vamos Oi, gente E aí, família? Hoje nós estamos aqui tentando decidir O que que a gente vai fazer com o Coelho Malvadão Meu Deus Porque ele tá perseguindo todo mundo E vocês trouxeram Não, não, a gente não trouxe Trouxe pra nossas casas de férias aqui Eu vi que ele tava lá aparecendo atrás de vocês Eu estou sentindo uma treta Não, mas ele veio aqui atrás do condomínio E é o de vocês Vocês convidaram a gente pra cá Vocês acham que veio por isso? Ai, não sei Acho que não Vocês vejam aí Quem que vocês acham que ele tá perseguindo? Será que a Elânia, o Marquinhos A gente? Não sei Mas temos que dar um jeito Não, perseguindo ele tá perseguindo vocês, é claro Ai, não sei Mas a gente tem que precisar de ajuda Pra conseguir dar um jeito, né? Verdade A gente tem que acabar com isso Pessoal, a gente tá pensando em fazer alguma coisa Pra assustar o Coelho E pra ver se ele para de perseguir a gente Ou capturar ele e ver quem é Ou capturar Boa ideia Descubir quem é, né? Alguma coisa a gente tem que fazer Temos que fazer Vamos chamar as crianças pra ajudar? É verdade Porque tem mais gente, acho que dá melhor, né? Sim Vamos lá chamar, então Vamos lá Vamos lá chamar Gente, vocês precisam nos ajudar Tá todo mundo aqui indignado Que o Coelho tá seguindo a gente Coelho? Pela bagunça que vocês fazem Barulho? Ah, agora eu entendi Não, gente É muito pior que eu disse É pior Coelho malvadão E seguiu ela E seguiu vocês também Tá seguindo todo mundo Tá seguindo todo mundo É sério? Eu acho que ele tá perseguindo vários youtubers Eu tenho conta com vocês, é sério Não, vocês tem que ajudar a gente, meninas Ai, misericórdia A gente tem que bolar o plano pra pegar ele Porque a gente vai assustar É, a gente quer assustar pra ele nunca mais voltar Então a gente tem que assustar ele de alguma forma É, mas o que será que a gente pode estar dele? Eu tava pensando Não, mas ó A gente vai jogar ele na piscina E daí eu quero ver Eu quero ver Então Ah, é verdade Melhor ainda que vai com água gelada Nunca mais ele volta Não, mas se a água tiver quentinha Ó, se a água tiver quentinha Eu acho que daí ele vai resolver ficar por aqui Vai ver que ele gosta dessa casa Você já testou? Tem que ser ruim Tem que ser ruim água Não, mas se tá gelada vai dar certo Verdade Mas a gente não comprou Tamo na base da pizza aqui, né? Tamo na base da pizza, gente Eu tô cagado de fome E agora? A gente vai atrair um coelho, gente Mas, menino Eu jogo tu lá na rua e ele vai te pegar Não Ai Ô, Elana, você vai deixar Ele é louco Olha só A mulher querendo jogar o marido lá pro coelhão É impressionante O grau de maldade que vocês têm O coelho e o marido querem jogar a mulher Ah, gente Não, mas no fundo eles se amam No fundo eles se amam A gente só não quer que o coelho malvadão Porque eu só não quero que ele pegue Eu quero que ele pegue Eu acho que é porque as mulheres gastam demais, né? Eles querem que o coelho malvadão pegue as crianças Tudo bem, gente As crianças são as melhores É, na verdade Se o coelho malvadão levasse uma semana, né? É Pode levar uma semana, coelho malvadão É Tá bom Não vamos deixar levar ninguém, então Ninguém Nós vamos atrair todo mundo junto O que que é isso, Isa? Eu tenho slime nele Vamos jogar slime Mas tem slime Não tem slime Gente, nós estamos numa casa de Airbnb no meio da floresta Não tem coisa de nada aqui Não temos nada Será? Será que coelho gosta de Nutella, gente? Será? Você comeu tudo? É o cara da Páscoa e gosta de chocolate Foi a Laura A Laura comeu tudo Gosta de chocolate Mas só que não tem chocolate Será? Olha, era uma tentativa, né? Ai, não sei E agora? Sei Gosta de frio? Ele é peludinho, né? É Tive uma ideia Nós vamos fazer uma dança Que ele fique com raiva Provocar ele A gente vai fazer uma dança também Tipo, fazer uma dança com a cara dele Boa ideia, gente O que que vocês acharam? Acho que isso vai dar certo Ele é um coelho malvadão Como é que é? Deixa eu ver, deixa eu ver Vai Como é que a gente vai fazer? Vai Coelho malvadão Ó, ó Coelho malvadão Boa ideia, boa ideia Dá uma ideia tu agora Joga aí de ladinho Ó, isso dá ibope Ele vai gostar Boa Boa Gente, acontece, não acontece Essa música chegou pra ficar, hein? Ó Olha Coelho malvadão Joga de ladinho Tá estouradozinho Mas você é um chatão Boa, gente Eu já tava achando que ele ia gostar da música Tava achando que ele ia dançar Mas quando veio o chatão Aí finalizou Ele ia dançar com a gente Com certeza É verdade, né? Imagina se o coelho comece a dançar, gente Ai, meu Deus Daí que ele ia perseguir a gente Daí que ele ia perseguir a gente pra sempre Porque ia querer fazer show Boa Quem que vai dançar? Eu Você Tá Marquinhos Laura Isa Tá Meu Deus, Isa Tá tudo bem? Coelho malvadão Nem foi o coelho que empurrou ela, né? Ai, coelho A gente grava e fica segura, tá? Acho que ia falar, tá? Vai Vocês tem que ensinar Vocês tem que ensinar o Martinho É melhor Você tem que dançar Vai Vai Eu tô com vergonha Dança 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 Tá bom, deixa eu ver se eu aprendi aí, ó Coelho malvadão Joga de Mais o coraçãozinho Mas você é muito Meu Deus O que será que ele quis dizer, hein? Eu acho que ele que tem que dançar, gente, hein? Eu acho que ele foi muito bem Acho que ele foi muito bem Joga de ladinho Faz coraçãozinho Mas você é um chatão Gente Tá perfeito Não, não É, um chatão Tá perfeito Gente, então agora acho que a gente vai lá pra piscina, né? Mas vamos com cuidado Eu pensava que eu derrubo Descer até o chão Tava ruim Agora parece que piorou Não pode descer até o chão Descer até o chão Meu Deus Vai bater o joelho dele Vamos pra piscina E atrair ele pra lá, né? Vamos pra piscina Gente, vamos Gente, tô achando que elas vão assustar o coelho desse jeito, hein, gente? Agora, gente, já estamos aqui, ó Vamos lá na piscina Aqui fora é bem mais sinistro, né, gente? É, tá muito escuro Vamos pela escada? O Marquinhos tá aqui pra defender a gente, ó Ai, será que ele já tá aqui? Eu vi, eu vi Eu vi, eu vi Deixa ele passando, ele é tipo um bulto Deixa eu olhar, deixa eu olhar Vamos ver Ai, vai na frente, os adultos É, vai na frente Ai, a gente vai ter um chão Gente, eu vi um bulto É nada Você é um homem, né? É isso aí, isso aí Ai, meu Deus Que foi, que foi, que foi? Ai, meu Deus Ele tá ali Gente, ele tá ali, ele tá ali Vamos pra piscina Ah, você tava brincando Eu falei, vamos pra piscina que ele tá vindo Gente, eu já tava chamando pra correr Eu tô morrendo de medo Mas eu acho Gente, eu acho assim Se ele tá por aqui, vamos aproveitar que ele tá aqui Aproveitar o quê? Vamos aproveitar Se ele tá aqui espiando a gente, vamos lá na piscina agora Vamos lá dançar Gente, como é que você sabe? Ué, você falou que viu um bulto Você acha que ele tá fazendo o quê? Ah, eu não sei Que ele tá tirando uma soneca? Eu pensei a gente fazer lá em cima, ó Olha lá, tipo assim, ó Gente, assim que eu já vi Apareceu aqui, pode ser Parece mesmo, olha só, gente Olha ali Vamos pra cá As meninas tão empolgadas aqui na dança, gente Mas eu tô com medo Se o coelho tenta pegar uma delas Vamos lá, meninas Vocês que tem que dançar A responsabilidade é de vocês Vocês que vão dançar Vão passando na frente Me deixa pro último Ó, não sei se ele vier dali As pessoas sempre querem ficar atrás Mas elas não pensam Porque tem que ficar no meio Porque ou pode ir da frente ou de trás Então tem que ficar no meio É, no filme sempre quem tá atrás, gente Some Sou eu que tô atrás, gente Ai, socorro Olha só Aqui tá bem clarinho, gente Acho que dá pra dançar aqui Porque eu acho que vai atrair Mas, ó A gente vai tá aqui, ó O que vocês acham? Eu e a Helena se escondemos aqui E qualquer coisa a gente corre pra... Ai, meu Deus Ó, mas qualquer coisa a gente corre E a gente tem o Marquinhos aqui Que é super forte Ele vai defender vocês, meninas Corajoso Acho que vai dar certo Ai, meu Deus Isa, você tá querendo assustar a gente Não, mas vamos lá Vamos ali dançar Vamos ali dançar Vulto, que vulto Gente, que vulto E a Jéssica A Isa me deu um susto Falou que veio um vulto Não, gente Eu fui ali só pedir a pizza Porque a gente tá sem sinal aqui, né E daí eu fui lá pedir a pizza Será que o coelho malvadão Seguiu o resto da gente Coelho malvadão? Jé, a gente tava falando aqui Que o coelho malvadão tá seguindo a gente Jogar de ladinho Faz coraçãozinho Mas você é um chatão A gente vai atrair ele E vai Parece que eu vi alguma coisa estranha, Rafa O quê? Lá de cima Uau, eu tô se mexendo lá naquela janela Ai, eu adoro fazer aquele negócio Gente, mas Não tô vendo nada ali, Jéssica Não, eu acho que foi a impressão Vocês me assustaram E eu fiquei Gente, a gente tá com medo A gente tá com medo Mas a gente tem um plano A gente quer Não, a gente vai jogar ele na piscina, Jé Atrair com essa dancinha Ó Elas vão dançar Gente, mas vocês já tão dançando Ele vai aparecer Ele vai aparecer Vamos se esconder Vem se esconder Dancinha ali, ó Na frente da piscina É, acho que elas dançam aqui Aqui assim Não dançem Não dançem perto da piscina Porque vai que ele que empurra vocês Na piscina A gente vai ficar É, gente E tá muito gelada Que a Helena já testou Ela já testou A gente vai jogar E a gente vai se esconder Os adultos vão se esconder Quer dizer Eu vou ficar bem longe O Marquinhos vai ficar aqui dançando Ele vai dançar Ele vai dançar Vai dançar Eu vou dançar É Eu vou dançar Tá, não sei Dança É, porque se o coelho vier Tá com você a responsa Se ele vier Fica no meio Fica no meio, Marquinhos Deixa ele ficar no meio Deixa ele ficar no meio Vai, fica no meio Vocês vão dançar E a gente vai filmar dali Daí quando ele aparecer Você vai empurrar Combinado? Ai meu Deus, gente Quase que eu caí na piscina Vamos se esconder Vamos se esconder Agora a gente já tá aqui Esperando E elas tão lá Tomara que dê certo, né? Não, o Marquinhos vai empurrar Mas a gente vai lá e ajuda Combinado? Combinado? Agora vamos fazer silêncio E vamos deixar eles dançarem Cantem alto Cantem alto Ai meu Deus Será que ele vai aparecer? Ai, tem aqui o portão E tem aquele portão de trá Ai, não sei Vamos ficar atentos Ai gente, eles tão dançando O que foi? O que foi? Meu Deus, gente Ele vai pegar as douras Meu Deus Ele vai pegar as douras Gente da senhora Cadê? Ele não tá aqui Meu Deus Ele vai pegar as douras Ai, gente Que alívio A doura tá bem Mas a gente vai ter que dar um jeito nesse coelho Deixa o like Se inscreve no canal Se você quer que a gente vá atrás do coelho Até mais Até mais Até mais Tchau Tchau